O que é que é o Android Zero? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem vindos ao canal Android Zero Game no canal do Jogador Android Bom galera, hoje eu quero trazer um MOBA pra vocês, cara, sensacional E como vocês já estão vendo ali, é o My Hero Academia, o mais conhecido também como Boku no Hero Pois é, galera, bom, já estou fazendo aqui, cara, o processo de login, tá? Pra vocês verem como é que é Lembrando que tem que ter o aplicativo WeChat, se vocês não viram onde eu apertei, volta o vídeo aí pra vocês poderem ver tudo direitinho, beleza? Então você que está chegando aí agora, já vai deixando o like maroto no vídeo E se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho Bom galera, esse jogo aqui é o No Human Academy, que eu já tinha trago aqui pra vocês, né, uma vez E algumas pessoas até questionaram, falaram que esse jogo era cópia de Boku no Hero Poderia levar processo e tal, por prajo e etc e tal Mas agora está aí oficializado, né, como Boku no Pico, quer dizer, como Boku no Hero, beleza? Galera, é, pera aí, eu não estou conseguindo logar É, eu acho que é, eu já botei esse nome, cara, a minha outra conta, inclusive, que eu trouxe o vídeo da primeira vez pra vocês Ela já estava mochila G E mochila, se eu não me engano, foi uma conta que eu tinha feito depois Pra, pra ver se o jogo estava bom, já estava dando pra jogar Eu vou ter que botar a mochila YT, né, de Youtube, aí eu acho que vai ir, vai pegar Ó, beleza, galera Bom, então estamos aqui no menu, como vocês podem ver ali, cara, né, já aparecem aí de cara os heróis de Boku no Pico É, vou ser breve aqui, vou iniciar uma partida pra gente estar vendo, pro vídeo não ficar muito extenso, beleza? E no decorrer da partida eu vou estar explicando mais coisas pra vocês, galera Bom, sobre o Boku no Hero, já está liberado todos os direitos aí autorais por a NetAase que está usando Pra quem não sabe esse game aqui é da NetAase, né? A mesma desenvolvedora de uma Eugelena Eu até já gravei um vídeo sobre ele, eu vou deixar no card, no final do vídeo e na descrição Caraca, olha a apresentação do All Might, cara, que top, mano, meu Deus do céu Esse personagem está muito legal, velho, está muito bem feito Os outros personagens de Boku no Hero, como Midori, que já deu pra vocês verem ali na tela inicial Passou bem rápido, mas deu pra ver, né, o Midori, já, eles vão habilitar também no game É, não sei agora se é nessa semana ou na outra É, tipo, está acontecendo tipo um evento, igual o do Inuyasha e tudo mais E vai estar podendo pegar O legal é que, tipo, o All Might é um personagem comprável Você pode comprar ele normalmente, não precisa de diamante, não precisa de nada Não precisa fazer nenhuma treta louca pra você pegar ele Então, você que quiser estar testando o game Você vai poder estar jogando aí, se você quiser comprar o All Might, você vê e tal Você é fã de Boku no Pico Você vai poder testar de Buenas Dá pra você comprar com dinheiro do jogo normal É, o que eu quero falar Antes o jogo, ele ficava com 10 de FPS, cara Isso era péssimo demais Deixa eu ajudar o maluco a fazer Ué? Ué, gente, que loucura Eu fiquei aqui esperando pra ajudar o cara a fazer a Jungle E ele largou aqui pra mim e foi fazer o outro Beleza Na verdade, nem tão beleza assim, né, cara? O All Might, ele é muito ruim pra farmar na Jungle Sério Aqui existe uma grande diferença, sabe? Tipo, não é... Ah, não dá pra qualquer pessoa ficar na Jungle farmando de bobeira, sabe? Pelo menos, tipo assim O All Might é muito ruim Sério mesmo Ele... Você tem que ficar na lane logo direto Ele é muito forte Ele dá muito dano no adversário Tanca pra caramba Mas na Jungle, meu Deus do céu Ele demora uma vida Depois, eu vou parar pra matar alguém aqui Algum bicho aqui Vocês vão ver Como é que vai ser a loucura Deixa eu focar aqui por enquanto É, eu tava falando que o jogo tava com 10 de FPS antigamente Então não dava Tava injogável, cara Infelizmente Você faz o tutorial e tudo mais Depois você não conseguia jogar É... Agora, o FPS... O FPS tá top, cara Fica 28, 29 Que é um padrão muito bacana O MS É alto sim, tá? O MS fica alto Por quê? Porque o servidor do jogo é da China Então é de se esperar que o MS fique alto Porém Como o FPS tá maneiro Tá dando pra jogar Ah, aí você me perguntar Você vai sentir delay Vai Vai sentir um delay sim Ah, vai dar lag Vai travar? Olha, pelo menos no meu, não Negócio de travamento e tal Não peguei nada disso Agora, delay Com certeza Tem um delay nas ações Então Se você quiser tá testando O link vai tá na descrição Beleza? Eu trago esses vídeos como curiosidade Eu acho muito interessante, cara E também Pô, cara Esse jogo aqui É incrível, cara Sério Esse jogo aqui é muito legal É muito diferenciado Bem inovador E agora com o Boku no Pico Tá muito top Vamos lá Vou focar na minha torre aqui Deixa eu ficar forte aqui Vocês vão ver o que o Might faz Cara, é muito louco Olha isso aqui Meu Deus Que isso Essa primeira skill dele Ele dá um balão No adversário E joga pro outro lado Então se você Fizer aquilo dali que eu fiz Aquela maldade ali Eu dei um balão Na maguinha Joguei ela na torre E ainda dei a ultimate Acabou Simplesmente acabou A segunda skill dele Ele dá um dash E depois desse dash Ele ganha impulso Durante esse dash E aí Ele consegue dar O próximo hit A distância E o que é muito interessante Ele dá esse hit A distância É bem legal E também vai pegar em área E a ultimate dele É aquele socão dele Insano Que ele usa Inclusive no anime No One for All for Sei lá Agora eu confundi Eu tô cansado Tô com sono Mas enfim Cara É muito top O personagem é muito bom Caraca É muito louco Eu achei muito bacana Eu tô tudo pra jogar Com Midoriya também Nossa Vai ser muito legal Isso aqui Eu fiquei muito Tipo Eu achei bem legal Isso aqui Por que Eita Eita Peraí Peraí Caraca Sai 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 É Tava fácil demais Os caras deixavam Levar o Django Na 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 surdina Vamos ver se eu consigo Dar uma voltada Para ajudar Se liga Eita Moleque Só que não vou poder Ficar muito aqui Caraca Sai fora Senão vou acabar morrendo Não queremos morrer Vamos evitar aí Vamos lá Então caralho Como vocês podem ver Tá dando para jogar de buenas Entrar no combate Combater e tal Fazer tudo legal Só você ter que ficar Ligado no delay Que as ações vão ter um delay Então você Tem que ser malandreado Eita Tem que ser malandreado Sai fora de graça Gorduroso ali Me impressionando aqui Nossa Cara Olha a marra Dual mais Quando ele para Bota a mão na cintura É muito top Olha eu estou com o impulso Quando eu der o hit Vai pegar a distância Se liga Olha O que eu tinha falado Para vocês Quer ver Fica nos braços dele Dá para ver Olha Beleza A hora que alguém Vê vai tomar Só que Pô Está fogo Eu estou com pouquíssima vida Alguém poderia vir ajudar Seria top Olha está vendo Pegou em área Ali nos dois Olha agora Balãozinho Ai Fiz merda Caraca Mano Eu fui muito seco Para dar o soco Poxa Acertei Literalmente acertei o vento Era para ter dado o balão E ter batido Porque Não pegou direito Sabe Como é O balão não pegou Para o lado Que eu queria que pegasse Então Dá para imaginar Que o cara ia sair da direção Sacanagem Dei mole Dei mole Mas calma Vai ter muito tempo Para combar Vai ter muito tempo Para combar Vamos esperar aqui Vamos lá Opa Está chegando o cavalinho Está chegando o cavalinho Agora Agora É treta É treta É treta É treta Boa Esse aqui vai morrer Ai velho Fugiu Está de sacanagem Tome Que isso Ai velho Ai não Poxa Não vai salvar não Vou pegar ela Sério Vamos lá Peguei Boa Agora Agora Sai voada Agora O balão Oi Emberrei ainda Mas está Beleza Ia dar um olhezinho Nele Por dentro Do negócio Onde ficou O móvel Mas está Tranquilo Beleza Estou com três Abate Já Daqui a pouco Vocês vão ver Quando começar Entrar no ritmo De TF Vocês vão ver Como é que o bicho É doido Galera Tem expansão No mapa Aqui para cima Essa biblioteca Bem legal Aqui não é biblioteca Não é biblioteca Acho que é o outro lado Aqui parece ser Tipo uma sala de música E aí tem aqui O professor de música Só tu descer A burduada nele Quando você mata Esse cara aqui Você destrói ele 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 te ajuda A destruir a torre inimiga Então ele vai sair daqui Vai tancar a torre É bem legal É tipo o Kraken E tem um em cada ponta Isso é muito interessante E também Hum Pera aí É cara Eu acho que eu vou perder a torre Mas eu Vai ser tranquilo Essa game play É só para demonstrar para vocês E também Eu vou ficar até o final Para vocês verem O que eu tinha falado Cara ele demora muito O All Might Ele não é para isso Para ficar matando Mob na jungle Essas paradas Ele não é para isso Galera Olha está vendo Queria que vocês vissem ali Ele ir no atacar a torre Beleza O meu prêmio De ter deixado ela levar a torre Vai ser isso Ai meu Deus Você é muito bom Que pega em cheio Caraca é muito bom Que isso O legal é que você pode pegar o cara Dar um balão nele Joga ele para trás Ai tu dá um socão nele Que ele voa mais para trás ainda Ih meu irmão Ai é Sem volta Caraca Bicha muito bom Dá-se a impressão De que o mapa desse jogo É maior As coisas parecem ser um pouco mais distantes Isso é bem Eu acho bem legal E o impulso acabou Tinha um impulsozinho aqui Do começo Acabou O impulso é legal para caramba Vocês viram que irado Eu estava até falando de outra coisa E esqueci de comentar com vocês Sobre aquele impulsozinho E a gente pega no começo Porque eu já tinha jogado várias vezes Então para mim aquilo já Ficou normal Mas beleza Vamos lá Para proteger a torre vai dar Tomem Vase da minha torre Ih não vai dar não Caraca Eita 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 Olha como é que o bicho Tanca Ele é muito forte Dá para segurar Um cado A turma Mas Cadê Falta time Beleza Cara Olha que Que bagulho Sem noção Né A diferença De Eita Que isso Tomei A diferença de quem faz o objetivo Né Olha o O kill Olha o cadê do jogo Tá 18 A 2 Olha isso Tá 18 A 2 E olha as torres Olha o mapa Dá uma olhada aí Mano Os caras estão só focando no objetivo E meu time tá só kill Que loucura Né Olha aqui galera Olha o O boss do jogo Esse aqui é o boss do jogo Ele é muito legal É E quando você consegue Você extermina ele É o seguinte Você extermina ele Aí você pode Aí ele vai lá pra tua base Aí você pode montar nele Entrar ali Você pode virar ele Né Você monta E aí você vira o boss E você pode atacar o inimigo Não é que ele fica te seguindo Você se utiliza dele É muito interessante É muito legal Eu acho isso muito bacana E você fica com Uuuuh Garoto Que pranchadão Aí na rapaziada Cara Se eu só tivesse time aqui Se eu tivesse time aqui Eu levava Eu levava todo mundo Vé Não vai dar pra matar ninguém Pelo visto Vé Porque vai ficar todo mundo Me enrolando Ai caraca Falta um pouquinho Pra matar ele Os caras Tudo evadiram Caraca Que pranchadão Quando ele Encertei geral Que top Então galera Eu tava falando Aí você vira ele Aí você pode Atacar o inimigo É isso aqui É bem legal Ali é um buff Coringa Ele fica aqui no meio Aqui Você pega ele Ele pode ser qualquer coisa E pode Por exemplo Aqui eu peguei De proteção Bem legal Nossa Explodido Tem um buff também Que te deixa gigante Pô Tem umas paradas Muito legais Nesse jogo aqui Caramba Muito legal Fora a temática Dentro do mapa É totalmente diferente E fora que esse cavalinho Vai ser explodido Aqui agora Tome nas costas Cavalo Ai velho Que isso Nossa Já era Ele tinha escapado Só que ele quis voltar Achando que poderia me matar Tomou um balão Já era Cara Na moral Esse jogo aqui É muito top Ai galera Vamos lá Vou falar algumas coisas Aqui Aproveitar o embalo A galera Vai perguntar Ou já deve estar pensando Será que esse jogo Vem pra cá Cara Vamos falar sobre Sobre Experiências Como eu falei Pra vocês Esse jogo aqui É da Netgease Games A Netgease Games Lança Nossa Pera aí Que isso Que prostadão A Netgease Games Lançou O Uma Eugerena Pra gente aqui Quando o jogo Veio em beta A galera Floodou os caras Que queriam o jogo E eles Inclusive Foi por esse motivo Que o jogo veio Eles até falaram No facebook Que ficaram muito contentes Com o feedback Do pessoal E tudo mais E Depois fariam Open beta E tal E trariam o jogo Beleza Trouxeram o jogo Pera aí Rapidinho Porque Eu acho que O amigo ali Ele É isso mesmo O amigo ali Ele fez o boss Deixa eu conferir É isso cara O amigo ali Fez o boss Pra gente Que top O ADC Fez o boss Que top Então vou pegar aqui Olha aí galera Como é que é legal Beleza Agora sou eu Que estou no comando Aqui Agora eu sou o boss E O boss É o seguinte Ele tem Ele tem skill Ultimate Irado Então agora Eu estou no controle Aqui Eu vou atacar os malandros Agora é hora do time Se o time colar Comigo É GG Já aqui agora Direto Porque é muita vida O bicho tanca muito Dá muito dano O bicho é bom Na moral Se é só o time colar Se o time colar Estamos feitos Olha as skills dele Se liga Que top Tem as skills Bem iradas Tem Pô mano É muito bom Ó Deixa eu ver se vai ter treta Aqui Vai ter treta Vai Beleza Se liga Olha as skills Não corre não Rapaziada Já estão correndo Que isso Mano Os caras Já meteram o pé Adiantou de nada Vou perder o bicho Aqui Poxa Sacanagem Rapaziada Deixou na mão Correram Eu ficava Tancando E eles ficavam Só batendo Só eliminando Os caras Uma beleza Dorei pra brincar Muito Pô Alegria de pobre Dura pouco Caraca Esse ADC é muito forte Tipo Foi ele que fez O boss sozinho E é difícil Fazer esse boss Ali É difícil Já tava jogando Outras partidas Todas as partidas Eu fui tentar fazer ele Tomei um piau Depois do tutorial No tutorial Tu faz ele molinho Mas depois do tutorial É difícil Caraca Ih Velho GG Caramba Velho Muito top É O que eu tava falando Sobre o O maior de arena Era o seguinte Galera Eles trouxeram o jogo Pra cá E tiveram uma experiência Muito ruim Porque os servidores Do game Estão vazios Pois é Galera Estão vazios Então Não sei se esse jogo Aqui Possa vir pra cá Devido a essa Péssima experiência Que a NetAase Teve Trazendo o maior de arena Pra cá Enfim Eu toço pra que tenha Um server norte-americano Ou que saia idioma inglês No jogo Pelo menos Nem que seja no servidor Da indonésia Com idioma inglês Seria top Basicamente é isso Vou ficando por aqui Deixa que eu like Valeu E aí E aí E aí E aí